Maquiando cliente com olheiras profundas e olhos muito sensíveis Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? O tutorial de maquiagem de hoje é muito especial porque eu maquiei a Polly, uma empresária e amiga maravilhosa aqui de Lagoa Santa, que já é minha cliente há muito tempo. E ela tem uma particularidade, ela tem a pele clara, mas ela tem a parte, a região dos olhos bem mais escurecida e olhos muito sensíveis e eu vou explicar a vocês porquê. Comecei a maquiagem com o passo a passo já preparando a pele, fiz ali a limpeza com tônico, apliquei o Carmex e agora vou focar na hidratação. Antes, como ela estava com a sobrancelha por fazer, eu peguei a minha maquininha de aparar pelos e fiz ali uma limpeza em volta que dá muita diferença e com isso eu consigo agregar muito valor ainda mais ao meu trabalho, né? Então fica aí a dica profissional pra você. Algumas clientes possuem essa característica que a Polly tem, né? A parte da pálpebra e abaixo dos olhos bem mais escura do que a tonalidade de pele e eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra camuflar sem parecer uma maquiagem rebocão demais. É muito mais simples do que você imagina. Em relação aos olhos, gente, a Polly utiliza uma lente rígida que é aquela lente de contato que parece um vidro, sabe? Ela não é flexível como as outras lentes e isso torna o olho dela sensível demais. Então toda vez que a gente vai maquiar eu tomo muito cuidado pra não entrar sombra ou pó dentro dos olhos porque senão ela tem que tirar a lente, limpar tudo e às vezes começa a lacrimejar e pode acabar molhando a maquiagem antes de estar finalizada. Eu quis muito gravar esse vídeo justamente pra compartilhar e preparar vocês quando tiverem uma cliente com alguma sensibilidade muito maior no dia de atendimento, sabe? Pra você se preparar e se atentar ao máximo ali tudo que você pode fazer pra poder deixar essa cliente confortável e não gerar nenhum tipo de incômodo nela. Então eu foquei bastante ali na hidratação, aí eu apliquei o Glow Cream da Alice Gontijo, hidratei bastante as pálpebras também, né? Porque toda pálpebra, mesmo que a gente tenha que fazer uma camuflagem, é necessário que você hidrate porque vai receber ali camada de corretivo, camadas de sombra. Então é muito importante que essa região esteja bem hidratada. Nesse caso aí eu utilizei um corretivo da Criolan, um pouquinho mais avermelhado que a tonalidade de pele da Poli, porque aí eu já consigo fazer uma camuflagem. E fiz essa primeira cobertura, tirei o excesso e já fui aplicando a sombra. Comecei com um tom de marrom bem clarinho, esse é o pó NC42 da MAC, que eu sempre uso, gente, praticamente em toda maquiagem, tá? Isso não é falta de criatividade, mas é porque combina tanto pra começar com essa primeira cor de transição próximo da sobrancelha, que deixa qualquer esfumado com muita leveza. E a Poli, gente, eu não sei se eu mencionei pra vocês no início do vídeo, mas ela é dona de uma loja linda aqui em Nagoa Santa, que vendem produtos de maquiagem, acessórios, looks, uma loja linda. Pensa numa loja maravilhosa. É a Beleza Prima, a loja da Poli. Vou deixar aqui o Instagram pra você seguir, pra você acompanhar, viu? E ela trouxe o kit de maquiagem dela. Vocês acreditam nisso? E aí eu utilizei a paleta da Mystic Glow, da Ruby Rose, e que inclusive eu já tive duas dessas paletas, e elas são maravilhosas, tem tonalidades que são muito coringas de trabalhar. E aí eu utilizei esse tom de marrozinho dessa paleta. E antes de começar a maquiagem, como a Poli faria ensaios, né, de fotos pra divulgar os produtos, eu perguntei se ela queria uma proposta mais opaca, ou se podia ter uma cintilância. E a Poli, ela é do brilho. Ela gosta do brilho, ela gosta de brilhar. Então aí eu sugeri da gente colocar uma cintilância. Então eu utilizei um iluminador em pó da 3, na cor Champagne Glow, pra poder fazer esse iluminado no centro da pálpebra, sabe? E assim, fica muito bonito. Fica aquela cintilância na medida, sabe? E conversando com ela, por se tratar de um ensaio que aconteceria durante o dia, eu sugeri que a gente fizesse uma maquiagem intermediária. E o que que é isso na minha concepção? É uma maquiagem que não é clara, não é clean demais, e nem marcante demais. Ou seja, fica ali no meio termo, no meio do caminho, sabe? Então eu coloquei ali alguns tons mais amarronzados, né? Coloquei a cintilância do dourado. E na parte inferior dos cílios, eu fiz um delineado esfumado com um tom de marrom mais escuro, que é esse da minha paletinha da Ludurana, que é super pigmentada. E eu amo, gente. Amo utilizar esses marrons mais frios pra fazer esse acabamento, sabe? Bem rente aos cílios. Fazer um esfumado, um delineado esfumado mesmo. Fica muito bonito. Escurecer bem a raiz dos cílios e ir clareando. Eu sempre faço esse desenho, esse esfumado, num formato diagonal, sabe? Porque fica muito bonito. E alonga mais o olhar, levanta o olhar. Então fica maravilhoso. Utilizei um pouquinho do BT Velvet, o Blueberry, que é o tom de marrom bem escuro, né? Só pra escurecer ainda mais a raiz. Apliquei máscara de cílios. Mostrei pra ela as opções de cílios que eu tinha, né? Pra deixar ela escolher. E ela escolheu um formato boneca. Ela falou que ela gosta muito desse formato, porque valoriza o olhar dela. E nessa hora que eu estava aplicando a máscara de cílios, eu fiz com muito cuidado, gente, justamente pelaquela questão da lente rígida que ela utiliza, né? Vocês não têm noção. Se entrar um, um pozinho de sombra ou qualquer coisa que seja dentro do olho da Poli, cria uma sensação horrível nela e ela começa a lacrimejar automaticamente. Então eu fui assim, com todo o zelo do mundo. Não que eu não seja zelosa com as outras clientes, mas a sensibilidade da Poli exigia mais cuidado, sabe? Então eu tomava muito cuidado aí justamente pra não criar nenhuma situação que pudesse entrar algum produto dentro dos olhos. Apliquei os cílios. Sempre corto ali o inicinho dele pra ele ficar um pouquinho mais curto e ele alongar mais da metade pro final dos olhos, sabe? Fica muito bonito. Assim que eu colei os cílios, eu contornei ali a raiz com o BT Velvet só pra fazer o acabamento. E agora finalizando a preparação da pele. Eu apliquei o Oil Glam, né? Pra poder espalhar e hidratar ainda mais a pele da Poli, gente. É maravilhosa. Vocês vão ver no resultado final. Que pele de milhões. Eu vou perguntar pra ela que água ela anda bebendo. Hidratei bastante ali perto. Na região da olheira, porque naturalmente já é uma região que vai receber camada de produto, né? Então como a Poli, ela tem as olheiras mais marcantes, então consequentemente eu vou precisar aplicar um pouquinho mais de produto pra poder fazer essa camuflagem. Utilizei a base NC38. Eita, que as maritaquinhas passaram aqui agora com tudo, hein? Usei a base NC38 da MAC pra poder fazer a cobertura da pele dela. Deu certinho pra tonalidade. E eu apliquei um pouquinho de base pra camuflar a olheira. E em seguida vim com uma mistura de D4 com D5 pra poder potencializar essa cobertura, tá? E olha só, gente, que não precisa de tanta coisa. Eu falei pra vocês que eu utilizaria uma camada um pouco mais pesada. Mas quando você utiliza o produto da forma certa, espalhando da forma correta, óbvio que você vai precisar de fazer uma cobertura. Mas não fica com esse aspecto pesado, sabe? E consequentemente, quando eu faço essa camuflagem, essa cobertura desse tom escuro, olha como que o rosto fica leve. Olha como harmoniza com o rosto dela, né? E eu tenho que tomar cuidado. Aqui fica uma dica profissional pra você. Clientes que têm alguma região do rosto muito escura, toma cuidado pra na hora de camuflar não iluminar em excesso, tá? Porque se naturalmente aquela região é mais escura e você ilumina demais com um produto muito claro, vai criar um contraste que a própria pessoa ela vai achar estranho. Então, sempre que for camuflar, camufla utilizando o tom mais próximo do rosto da pessoa, tá? Se for fazer uma iluminação, faça uma iluminação sutil. Fiz o contorno cremoso com o contorno Stick da Swellen Makeup e agora de blush utilizei o Lip Blush Intensa da Alice Gontijo que é maravilhoso, dá um ar de saúde e eu não queria utilizar um blush muito rosado, sabe? Eu não queria colocar muita cor. Eu queria dar uma corada ali no rosto da Polly e esse produto, ele é maravilhoso. Fui espalhando ali com um pincelzinho de esfumar mesmo, né? Pra aplicar blush que fica perfeito. E agora, aquele glow com iluminador, né, gente? Porque a Polly ama, ela ama um glow, ama um brilho e nada melhor do que uma pele bem iluminada pra complementar essa produção, né? Então, primeiro, eu apliquei ali o iluminador dourado misturadinho com esse branco da Dior. Também iluminei o centrinho do nariz só pra dar aquele glow, pra finalizar aquela pele de mulher rica, sabe? Maravilhosa. Coloquei também aí, eu não mostrei, mas eu utilizei o blush rosinha da Dior pra dar uma iluminada em cima do blush cremoso que eu tinha aplicado. Selei essa pele de milhões, né, gente? Então, selei ali com pó 03 da Playboy em toda a região. Não quis utilizar um pó mais claro justamente pelo fato de que abaixo dos olhos da Polly eu já tinha feito uma iluminação. Então, eu não queria evidenciar ainda mais essa iluminação com um produto mais claro. Então, eu utilizei o pó 03 da Playboy em todo o rosto dela. Tirei o excesso, só reforcei ali as áreas de contorno com o pó NC42 da MAC. Quando a Polly chegou pra se maquiar, ela já estava utilizando um batom que era num tonzinho mais amarronzado, sabe? E aí, na hora, eu perguntei se ela queria que eu seguisse aquela cor, aquela tonalidade. Ela disse que sim e utilizei esse tom. Gente, esse batom, sério mesmo, ele está sendo o meu preferido. É um batom da 3 e um batom tão em conta de investir e fica com um acabamento tão bonito. E por que eu gosto tanto dos batons mate quanto dos gloss da 3? Porque eles duram, gente. É um produto super acessível de qualidade e que dura. Então, assim, você pode utilizar sem medo na sua cliente. Fiz um esfumado no centro dos lábios com o corretivo da Criolan que, assim, eu não aguento, é mais forte que eu e fica lindo demais. Estava faltando ali a iluminação embaixo da sobrancelha da Polly. Utilizei o tom branquinho da paletinha da Dior para poder fazer uma iluminação de leve e, nessa hora, eu fiz questão de mostrar para vocês que eu desliguei a ringue que estava com iluminação justamente porque estava com muito foco nos olhos da Polly para não correr o risco dela lacrimejar e de ficar desconfortável. Eu apaguei a ringue, fiz os acabamentos ali só com a máscara de cílios abaixo dos cílios para não correr o risco de irritar os olhos. E voilá! Este é o resultado final. Olha essa maquiagem, gente. Ficou maravilhosa demais, né? Espero que você tenha gostado. Não se esquece do like, de se inscrever no canal e te espero no próximo vídeo. Tchau!